Música Oi gente aqui estamos para mais um vídeo Uma coisa Por que eu falei isso Nem tá gravando Deixa eu até ver Se tá gravando aqui Tá gravando Tá gravando Tá legal Tá gravando Oi gente aqui estamos para mais um vídeo E eu já aqui trazendo para vocês Um vídeo De Sonário É sonário Se é que escolhe meu monstro Você pode escolher os três monstros Eu não explorei esse jogo Então não sei como é Se vocês não ficarem falando um monte de merda nos comentários né Isso aqui está gravando o que é isso E o que é isso Numa coisa Deixa eu ver Fica uma coisa, fica uma coisa, ah, aqui, 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 ai, uuuuh, eu vi que eu tava aqui, agora sim, bora dar um play, personário, espero que os gráficos não estrague o computador, esse jogo que as vezes que tem gráficos muito bom, estraga o computador, e tão bom que é os gráficos, Oxente, oh, morri, morri, oh gente, eu morri, morri, O que se arrumava que este caso, pois, com as outras coisas, O jogo foi inaugurado, eu esqueciam. Isso aqui, tá? Pronto, agora vem assim, assim gostei, isso aqui é, as garras tá, as garras eu quero que fique preto, o coach, quero que fique preto, que eu gosto. Ah tá, o meu desencaldo, tá, o meu susto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha como a monta ficou top Não sei como começa inicialmente Mas como eu montei Ai cadê o Ai de Ai Excelente Esse olho ficou top Bora dar um play Pegou Pegou Esse olho ficou muito top Oh gente Que que foi? Eu sou carnívoro Sorte minha É mais fácil Ai meu deus Oh gente Comenta que barulho é esse Quem já jogou esse jogo Que eu to começando a jogar esse jogo É claro Quero arrumar uma casa Ah tem como correr graças a deus Ufa Vai Vai morri Verei comida de quijido É É Tem um noob representando isso aqui Que estranho Next O meu amor sempre muda A gente imagina se eu ficasse assim Os personagens Fica top Ai Vamos ver Pegar aqui O chat Quando mostra Assim O chat 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 Tá. Ate. Rio. Minha gente, macros, estamina, água, tô com sede eu acho. Vou achar um lake, como eu vou dizer, oh, dá pra nadar, são dragão de cor mudo, top. Meio, que jogo interessante, pronto, toma snow, mesma coisa, carne, carne, agora é comer. E aí. Tá. Não quero ver essas conversas no chat, então já pode deixar assim, porque eu não gosto de ver essas conversas no chat. Bora, vem aqui, ai meu, a gente ainda não, na primeira vez fica meio divulgado. Minha casa vai ser na água e pronto. Ok. Ok. Que... 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 Que hay que parar por causa do tabaco. Aí, paro. Ah porque eu comi, então eu vou ficar na água porque é assim, o que é Anji? Tempo! Tô com sede, ah ele tá dizendo que eu tô com sede, mas, o que é a água? Vou tomar né, bora aproveitar pra tomar essa água, mas a gente comenta, como é que eu vou tomar essa água se eu já tô dentro da água. O que é isso que eu vou fazer agora? Eu quero achar uma casa e tá completo. Eu sei que vocês já jogaram mais jogos do que eu nesse Roblox inteiro, mas assim, eu quero que vocês comentem como é que nesse jogo tem, se eu tô assim ó, se eu tô dentro da água já. Como é que tem água dentro da água? lá. Gente do céu, comente isso aí pra mim, porque eu não sei, vocês acham que eu fico dando tudo pra vocês né? Mas dá pra ficar sem... Fiquei muito rápido. Fica aqui ó. menos de 19 0.5 Bora subir. Eita! Hang! To com fome! To com fome vai. Tenho quando fiz dia aqui o meu Hang tava ruim. victimler 4 atitetos Ah, um pedacinho. Tô com fome. Vamos fazer aqui. Ah, isso aqui é triste. Então eu não consigo beber água. Eba. Uh. Uhul. Evolui. Tem um escamas agora. Ok. E... Inscreva-se no canal, ative o sininho, faz todas as notificações. Procura esse jogo aqui. Deixa eu mostrar o nome dele, ó. O nome do jogo que eu tô jogando aqui, ó. Criaturas Oficionárias. Esse jogo eu acho que inaugurou hoje, porque antes ele não tava disponível. Não serve nesse jogo aqui. Antes o books. Cinquenta. Viu? Ele tá fazendo muito sucesso. Bom pra quem criou, porque eu só faço aqueles jogos que... Eu tenho coisa ruim. Aquele simples, entendeu? Porque eu ainda não sei fazer jogo bom, não. Aí... Procura esse jogo. Esse jogo é bem interessante. Tá? E tchau. E se inscreve no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no meu canal. Se não dá... Eu tô agradecido com o like, tá? Então tchau. E se inscreve no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas pra se inscrever no canal, mas cria um milhão de contas A CIDADE NO BRASIL